Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E galera, aqui quem fala é o Klaus Tô trazendo aqui pra vocês um jogo diferente Aqui essa ponte, esse jogo que eu tentei jogar aqui Não consigo vencer nem pro caralho Que eu tava jogando aqui mais de meia hora E essa merda não tava gravando Ah, não é, ó Tá, vamo lá, vamo lá Ahn Galera, tipo Se vocês gostarem dessa merda que eu tô fazendo aqui Deixa o like aí só pra, tipo Saber que vocês estão gostando dessa merda que eu tô gravando Ah, vá tomar no centro do olho do cu Publicidade é o caralho Bagulho é tapar na xereca Ah, não é, ó Mano, se eu passar de 5, velho Na moral, eu paro o vídeo Até eu chegar assim O que vai ser foda E vocês já devem tá cansando de ver eu pular Com essa ponte, boneco Hum Ah, acho que já entendi a lógica já Galera, deixa umas sugestões aí de jogos De telefone Porque no momento só posso gravar no telefone Porque a crise tá foda, tá ligado? Veio um Zambolt aí Aí a Dilma quis ser mostrar Agora quem se fode é a gente Essa porra de crise do caralho Tá certo, sou eu, vagabundo Não trabalho mais Fazer o quê? É a vida, tem que reclamar A vida é feita pra quê? Pra reclamar, né não? Ô, filosofei É mesmo Foda-se Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem que ganhar essa porra aqui Passar de 5 Ah, uau Um, dois Cara, o cara Se ele for para as Olimpíadas Se ganha, mano Esse bonequinho aqui Que puta que pariu Olha só como é que ele pula, velho Ah, mano Pelo amor de Deus Eu acho que eu entendi essa porra aqui Na hora que eu tiver caindo Eu Caralho Vai se foder Programação Programação, ó É Publicação Ah, mano Não, velho Eu fiquei em 4, mano 4 Porra Vai tomar no centro do olho Do orificio anal Mano 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 Ó Presta atenção Pulei Aí eu pulo Dou mais um pulo Eu tinha que dar mais um pulo, mano Se eu não desse pulo ia bater ali, velho Aí deu um pulo Pulou Mais um Pulou Aí dá mais Hum Pô O certo É Ele não Dei esse segundo pulo, né Que a grava Tá desafiando ali Da gravidade aqui Com os outros Entendendo nada, tá ligado Dirigir com o gol Pelo cubo É o caralho O bagulho é tapar na xereca Fazer o cocô voltar Ah, mano Tá no certo Fazer essa porra De esse boneco voltar, velho Tô me revoltando aqui já Deixa eu ver se tem alguma coisa Do meu lado Pra me quebrar É, não tem Que bosta Vamos lá, vamos lá Pulou, pulou Pulou de novo Por que que eu pulei no meio do bagulho Doente mental Vamos lá, vamos lá, vamos lá Foi, pulou De novo Mais um Mais um aqui Mano Espera cair mais Um infeliz Eu tô me xingando mesmo Cara Eu sou um Eu sou uma pessoa muito legal Tá ligado Porque te investigar as pessoas Eu vou xingar essa porra Dessa publicação Vai tomar no cu Meu vídeo Meu vídeo não é comercial Não Merda Embora seja Porque é tão ruim Vamos lá, vamos lá Silco 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 Não era pra não ter falado Então foi isso Galera Quem gostou do vídeo Deixe seu gostei Se inscreva No gostei Tá bom Se inscreva no canal Pra me saber Que tipo Eu tô conseguindo Essa bosta Desse canal Vamos ver se vai ficar bom E deixe sugestão De jogos De telefone Tá Porque Tá foda Então foi isso Galera Até o próximo vídeo Valeu